Música O que acontece aqui? Batalha do QI O que acontece aqui? Batalha do QI Mas o que acontece aqui? Batalha do QI Do que vocês querem ver? Jogue! Vai que volta a quatro entradas, amiga Quatro entradas, então eu faço muito fio Parceiro, eu vou mostrando meu papel de MC Então eu faço o pé arrombado, então esqueça Vou jogar seu creme pra paté e vai ser um bate-cabeça Então, sabia? Eu mando o verso animal Sabi que eu vou baixando aqui o teu alto astral Então parceiro, eu faço o pipopó Tu vai mandar uma gaguejada aqui, só que não é seu Mas o que começou gaguejando? Na minha frente esse MC tá travando Porque você sabe que aqui já não se expõe Se é um bate-cabeça, eu vi pra ser um rock dungeon Só que você é muito fraco perante a batida E hoje eu acabo com a sua vida E nessa que você fica no quase É melhor você tomar cuidado Porque aqui eu não sou irá Pra perder pior que ele Por isso eu faço frio parceiro, então se assemelhe Agora parceiro se assemelhe É claro que não, ele consegue mato É muito pior que ele Eu sou pior que irachi no improvisado A única batalha que tu ganha é a batalha do só novato Você é uma piada, já falou que é decorada que você trouxe de casa Pelo menos eu ganho essa batalha Por isso parceiro cumpri você não tá com nada Agora te mando pra espuma Pelo menos eu ganho uma batalha, tu não ganha porra nenhuma Pelo amor de Deus, aqui eu tô rimando pros meus Porque você sabe, eu vou te falar Sabe por que tu ganha? Porque o caso vai tá rimando É claro, tá rimando e tá perdendo aqui Eu sou MC Então, parceiro é vovó, vovó Tu ganha a maior vó Ah não, ele não ganha nem lá na CO Eu tô seguindo na linha A CO foi onde eu ganhei minha primeira folhinha E tu, cê sabe que pra mim cê é só mais um E folhinha nenhuma que tu tem não chega em lugar nenhum É, o meu parceiro XKM Aí, primeira batalha da noite Barulho pra batalha Tá ligado, vocês ouviram a zima, vocês são jurados Votem certo pelo certo, hein Pelo ordem de quem terminou o barulho com o meu mano, o caos Quem pensa diferente o barulho para a XKM Pela plateia, a XKM A data perdida, meu parceiro cabeçom Aí Bom dia Acredita, acredita E se o hip hop um dia salvou sua vida Acredita, acredita Se você também ama, manda rima na partida Acredita, acredita Realmente foi uma piada você ter ganhado o primeiro round Mas você sabe que nessa life você vai ficar no quase Esse daqui que é o XKM Mas cê sabe que é que esse é o proceder Mas se for pra você me ganhar vai ter que te portar algum XP Mas pra mim você é muito fraco, cuzão Cê dá na pala da mão E é por isso que diante disso eu vou me tornar um campeão Tá te faltando um XP só que falta também referência Porque na verdade eu trouxe um XP só que experiência Então sabe nego, tua rima e vão Piada é que tá perdendo com o menor de 16 anos Ainda tô na frente pra nova geração Porque isso eu faço um verso humano Agora eu vou te adotrinar Cuidado meu calzinho Naturalmente eu vou entrar Sem mais verso, nem preciso Sabe, eu sou MC Qual foi parceiro? Matei e frutei já esse daqui Agora parceiro Você vai apanhar E vai voltar chorando Pateola Que diabo foi isso? Esse cara é muito fraco E no verso ele não trouxe capricho É beli, é beli, é beli, é beli Escuta o que eu falo É melhor tu não rimar Porque tu é um poeta Calado Então sabe eu mando o verso E você já tá sem escolha Lugudada Não tirou o pau de racha ainda na boca Que isso nego Agora eu te ataco Agora parceiro O teu cara que tá de jurado Nem tem jurado ou seu frustrado E nessa batalha você percebe Que gerante a bater eu te mato Não tem jurado Você percebe Que nessa rima você falhou na ideia Independente se tivesse jurado ou não Te ganho presente a plateia E não tem jurado Por isso eu te provo Que no beat tá frustrado Agora nego eu vou desenvolvendo Sem jurado ou com jurado Do mesmo jeito Mano, tu tá perdendo Ele falou de racha Mas sinceramente eu faço improvisado Só que tu que é dupla dele Ajudando a passar o delineado Então você só tem o delineado Pega o delineado E pega o delineado E pega o levo dele pra tua mão É julgado e delineado Parceiro eu mando o fim Sabe eu sou um guerreiro alado Agora no frito não foi além Parceiro com maquiagem Sem ela eu te bato aqui também Ai Terceiro 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 O nome de Deus é a mão do povo Terceiro rodinando Caralho Rapaz que galo Então tá nervoso Caralho Calma só Eu julgo o delineado Do cara E no parceiro Pega o Pega o Pega o Começa É só o bicho semestre que tem isso Ó Vai E se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita rippie 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 Se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita rippie 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 Ele falou de delineado É um parceiro Eu sou cruel Qual foi parceiro Tá delineado E tá perdendo Com cidade aqui Do chamo É o que isso Nego Tá perdendo Agora o filho já em brasa Vou assaltar a sua mente parceiro Vou alugar um ptex Nego Eu nem tô de bala clava Que isso Eu faço verso Agora eu sou perverso O calça fumidinho Nesse multivécio Então Parceiro Eu mando ataque Dizendo a nossa Que o teu crânio É o maior E o planeta é o Marte É É Mano do gol Oh 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 Olha as ideias Desse louco Eu mato nesse compasso E assim como o Marte Eu sei que eu já visito o espaço Ele falou que é o filho do Samuel É No improvisado Realmente Se gozinho ele E Xcaima está dando o rabo Oh Tô assustado Desse MC aqui na frente Porque cê sabe que nessa batalha Mano pra mim cê é o indelinquente Estamos até servindo Essa batalha na improvisada Você ganhou esse primeiro round Só que tá preparada virada Virada? Então tu vai virar com a lira Sabe que eu faço o bi parceiro E esse filho inspira Então parceiro Agora tá com nada Eu sou filho do Samuel Tu é filho de todos os MC da batalha Tem certeza que eu que vou virar com a lira Nessa batalha tu é muito fraco Pra mim você pira Eu que vou virar com a lira No rap esse cara é cruel Mas foi tu que falou Que era o filhote do Samuel E o que isso tem a ver Ou arrombado Sabe que aqui você paga de MC frustrado Então parceiro eu faço Tu admira Além de ser o falso MC ainda pratica homocombia Como assim nesse improvisado Só que você que me chamou de qual irá Naquele versado Então você percebe que eu faço Esse carro improvisado Então você falou que eu sou meu Bob É o sujo falando do mal lavado Sujo falando do mal lavado Que isso parceiro tem delinquente Que foi? Que agregou eu no meu olho Travou na minha frente Que isso? Tá com medo? Agora vou te matar Toccai em sua primeira fase Pode anotar aí Aqui o arrombado vai apanhar Eu vou apanhar sinceramente No freestyle e me acompanho A única pessoa que eu aceito apanhar É da minha mãe Então você sabe o que eu faço O meu nego sabe que é ele louca Na verdade você que gagejou Gagejou três vezes Com o pau na boca Aê Barulho pro terceiro round Eu tô vendo isso aí Vocês ouviram a zima Aê na moral Queria pedir uma palavra pra vocês Aqui o sistema de votação Quando vocês acharem Que o MC perdeu Só batam palma Tá ligado? Pro cara Se vocês acham que ele perdeu Se ele ganhou Gritem pra ele E façam isso sucessivamente Pegaram a visão De forma aí Igual na nacional Aê 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 Aê